O partido agora vai ter que fazer uma discussão nas suas instâncias e, por respeito aos que fizeram aliança conosco, terá que também convidá-los a debater as nossas posições. A nossa posição mais importante já está colocada, é a nossa plataforma. E, a partir de agora, nesta semana, eu ainda não tive tempo de conversar com os nossos dirigentes, o Cirquista Anácio Ferreira, o Gabeira também, o Sérgio Xavier também, eu e Guilherme estávamos completamente envolvidos na campanha, o próprio presidente do partido, pena também a sua, enfim, o Cristo está aqui. Então, nós vamos ter que estabelecer um processo de discussão nas instâncias do partido e buscar estimular, pelo menos, uma espécie de plenária com os núcleos vivos da sociedade que fizeram aliança conosco, para podermos ir firmando as nossas posições. Eu sou uma mulher de processo e vocês sabem disso. Agora, o mais importante, nós já contribuímos para o Brasil. Temos um segundo turno para que o Brasil possa aprofundar o que não foi aprofundado no primeiro turno. Temos uma plataforma que foi apresentada com a nossa visão de desenvolvimento econômico-social para o Brasil, não só pensando em quatro anos, mas de um novo ciclo que se abre. Essa plataforma foi ela que, juntamente com a atitude inovadora na política, a coerência na política, o não e se aliançar com os velhos atravessadores da política, fez com que os brasileiros, mesmo reconhecendo que estão vivendo melhor, desse uma clara sinalização de que nem só de pão vive o homem, de que a gente vive de verbo, a gente também vive da política, que é capaz de dialogar com a visão antecipatória do mundo do desenvolvimento. Nós, a partir de agora, nessa semana, vamos estabelecer um processo. A nossa referência é a nossa plataforma. A nossa decisão será uma decisão que, no meu entendimento, não tem nada a ver com a velha política que se apressa em manifestar uma posição só para vislumbrar pontos lá na frente. Não. Nós queremos um diálogo com o Brasil que interessa.